Se você é o amigo imaginário do Ian, se o Ian parar de te ver, significa que você vai sumir pra todo mundo? Nossa, você foi além do que eu tinha pensado aí. Nossa, filoso foi, hein? Porque eu sou amigo imaginário do Ian, mas eu sou amigo imaginário de todas as outras crianças. Mas começou com o Ian. Sim, mas começou com o Ian, mas só que eu sou amigo de todas as outras crianças. O Ian, ele é... Eu sou o amigo imaginário do Ian, porque o Ian pegou o manual dos escoteiros, e ele viu que o símbolo do manual dos escoteiros era um leão. Ah, entendi. E aí, ele começou daí. E o manual do escoteiro, não sei se vocês se lembram, mas foi parar na mão de quem? Dele. Ela atrapassa, exatamente. O manual do escoteiro foi parar na mão dela. Entendi agora a ligação. E aí, ela começou a ver o leão por causa disso. Porque ela pegou o manual do escoteiro do Ian, ela olhou, deu uma bisoiada, viu? Falou, ele fala com um leão falange, não sei o que lá. Ah, é esse leão aqui? Ela começou a imaginar também. Então, assim... Ah, entendi. Então, a raiz criou... A raiz é o manual dos escoteiros, não o Ian. Exatamente. Olha, muito interessante, viu? Eu não posso dar um spoilerzaço aqui pra vocês, mas eu posso dizer que o Ian, ele é um garoto que evoluiu muito durante o processo de convivência ali com o leão, né? O leão ensinou muitas coisas pra ele. E chega um momento onde, se você aprendeu muito, se aprendeu demais, você pode seguir o seu caminho... Não tô gostando desse caminho dessa conversa. É, também não tô gostando não, mas a partir do momento que você aprendeu demais ali, você se formou na faculdade da vida... O passarinho abre asas e voa. Exatamente. Ai, meu coração. Eu não quero perguntar mais, cara. Mas, mas, calma, não, calma. O Ian e o Leon, eles não se separam. Eles nunca vão se separar. Porque o Leon sempre vai estar aqui no coração... Agora sim. ... e na cabeça do Ian. Agradecimentos! 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 O que é isso?